A questão é que as pessoas, às vezes, não sabem que tem o potencial e não sabem como acessá-lo, entendeu? Então o indivíduo que fala, não, minha mãe morreu de câncer, eu também vou morrer de câncer. E vê aquele negócio da genética. Não, tudo é genético. Nem tudo é por aí, né? Não, hoje, felizmente, com a descoberta da epigenética, Fernando, mostra-se que 98% das doenças não são de origem genética. Elas estão ligadas a estilo de vida. Aí a pessoa pergunta, sim, mas... 98%? 98%. A pessoa diz, sim, mas por que é que na minha família, não sei quantas gerações, teve câncer ou teve diabetes? Porque as pessoas repetem o mesmo programa alimentar, os mesmos hábitos alimentares, o mesmo sistema de crença e termina criando a mesma química. É como se você tivesse ali uma biblioteca, onde naquela biblioteca tem um livro e o capítulo tem diabetes, entendeu? Aí a pessoa, todo mundo vai para aquela seção da biblioteca, abre o livro, pega aquele livro e abre na mesma parte. A pessoa repete o programa. Se você repete o programa, vai gerar a mesma química no seu corpo. Gerando a mesma química no seu corpo, você vai manifestar os mesmos genes. Agora, você pode mudar esse programa e ao invés de manifestar, você pode inibir esse genes. Ou seja, isso quimicamente é um processo chamado de metilação, que você inibe a partir de uma mudança de consciência, de hábitos, identificando os hábitos que estão fazendo você adoecer. E isso faz com que você leve para as próximas gerações, se você for ter um filho, o seu filho não nasça mais com essa potencialidade. Então, é uma coisa maravilhosa, né?